Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, é claro. Hoje, como vocês viram aqui no título, o vídeo tá um pouquinho diferente. Ele tá sendo patrocinado pela Temo, que é uma loja online. E eles entraram em contato comigo, pediram pra mim escolher alguns objetos, algumas coisinhas que eu acho que é bacana e mostrar aqui no vídeo, porque eu também ainda não vi, devolvei em primeira mão com vocês. E é claro, dá a minha opinião, não é verdade? Então, antes da gente ver as coisinhas aqui que chegaram, eu gostaria de mencionar aqui pra vocês que a Temo é uma loja super nova aqui no mercado, eu também não conhecia. Ela foi fundada agora em 2022. É uma loja que tá crescendo muito por aqui na Europa. Super, super bacana. Eu entrei lá no site. O site é super, super grande, tem de tudo, muitos objetos, maquiagem, roupa. É uma loja bem diversificada. E também tem umas promoções incríveis, preços excelentes. Importante mencionar também que o envio deles é grátis. Você também consegue devolação grátis em até 90 dias. Além de, se sua entrega tardar, você ganha 5 euros de crédito. Muito legal, né? E outra coisa legal também que eu achei é que se você, em 30 dias, comprar um objeto e esse objeto, ou roupa, ou artículo diminuiu o valor, né? Você pode entrar em contrato com a loja e solicitar o reembolso parcial daquilo. E lembrando que todos os artículos, né? Que eu mostrar aqui no vídeo vão estar no link aqui abaixo. Então, você pode clicar se você gostou, né? Tem curiosidade de ver e querer comprar. Tá aqui embaixo o link, vocês podem clicar. E se você é um novo usuário, você pode ganhar até 100 euros de cupom. Pra poder comprar o que você quiser. E também, não menos importante, eu vou deixar aqui o meu cupom de desconto. Então, se você quer comprar de novo usuário, você vai ter um bom desconto aí, tá bom? Então, vamos começar, não é mesmo? Vamos lá? Vou mostrar aqui pra vocês o pacote enorme que me mandaram. Inclusive, eu já abri, gente, porque eu precisava conferir se veio tudo certinho, né? Claro. Então, eu já abri aqui pra vocês, mas ainda não testei o produto. Deixei o pacote aqui do meu lado, porque é super grande. E a gente vai abrir aqui. Bom, como vocês podem ver, o primeiro que eu peguei aqui foi uma maquiagem, creio que sim. E ela tá bem embalada. Vamos abrir agora. Eu já sei o que que é. É um blush. Dá uma olhadinha. É um blush em bastão. Não tem cheiro, mas a cor é muito linda. Vou fazer uma corzadinha aqui. Ó, bem pigmentado. Acho que pode usar como batom também, né? É um cheiro super versátil. Muito legal. Tenho certeza que dá pra usar como balme também. Muito bonita a cor. Muito legal. E o segundo artículo aqui que eu peguei foi esse massageador. Achei super legal. Achei super legal. Vem com bastante coisinhas aqui. Vamos testar. Vou colocar aqui. Assim. Já ligou? Não sei bem como liga, sabe? Será que é assim que liga? Dois mil anos depois. Agora sim. Você vai fazendo a massagem. Super interessante. Achei muito bacana pra fazer a massagem nas costas. Muito legal. Achei a qualidade. Excelente. Muito, muito boa mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês que ele vem com vários objetos aqui. Né? Que você pode trocar também pra fazer a massagem. Então é super bacana. Eu recomendo. Vem bem embaladinho. Foi certinho. Esse aqui eu achei super bacana. Que é um... É... Um limpador. Lavador. Não sei como se chama. Que é pra... Dos dentes. Sabe? Ele vem super embaladinho. Então ele vem as coisinhas aqui. E você liga. Aqui. Eu achei super bacana. Eu ainda imaginava que ele seria tão grande. Então. Não vejo a hora de poder usar ele. Ele é muito legal. Tem o fraco, normal. E o forte, né? Ele tem as coisinhas aqui. Aqui. Aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Opa. Muito, muito legal. Bem dentro. Esse plásticozinho aqui. Muito bem, velho. E a quarta. Eu vou abrir aqui. Que eu tenho quase certeza que eu vou gostar muito desse. Que é... Um patom. Vamos ver. Como vocês podem ver aqui. Tá tudo embaladinho. Muito bacana, né? E vamos ver. Acho que tem que fazer assim. Vamos ver. Ah, não. Olha aqui. Então são batons glosses. Mate. Lipstick. Eu achei super bacana. E eu amei as cores. E eu tava super precisando. De... Batons. Batons assim. De glosses. Eu confesso que eu tava sem. E... Eu achei muito lindo. Vou pegar a cor que eu amei. Que foi esse nude aqui. Mais amarrosado. Vou fazer um swatch dele. Vamos ver. Hum, hum. Lá, aqui. Hum, deixa eu ver. Aqui. Que lindo. Olha só. Super pigmentado. Que lindo. Muito lindo. Marronzinho. Muito, muito bonito. Legal que ele vem com bastantes cores. Então. Muito legal. E o barulhinho é maravilhoso. Legal, né? E o próximo... É... Esse objeto aqui. Que é uma bolsinha. Que a gente sempre precisa. Que vem tudo isso. Pra unha. Pro rosto. Pinsa. Eu achei isso aqui muito útil. E eu amei a qualidade. São todos. De excelente qualidade. De ferro, sabe? Não sei que material que é esse. Mas é muito, muito legal. Aqui é uma tesourinha. Pra mostrar pra vocês de perto. Cortar a sobrancelha. Muito legal. Gostei bastante. Isso aqui eu vou usar muito. Porque a gente sempre tá precisando dessas coisinhas, né? Eu achei legal aqui. Agora a gente nem perde. Porque vem guardadinho. Muito, muito legal. Próximo. Que eu achei que veio um pouquinho, né? Mal. Eu acho que esse aqui falta um pouquinho de mais cuidado. E... É uma... É uma maquininha de barbear. No princípio, é super bom. E bem potente. Gente, que isso. Muito legal. Eu super gostei. Achei bacana porque é bem pequenininha. Então, pra quem não tem muita habilidade, talvez isso seja muito bom. Ponto super positivo, né? Veio algumas coisinhas aqui dentro. Pegador e tal. Então... Achei super legal nesse aqui. Tô com certeza que o meu marido vai usar muito. O próximo aqui. Vou pegar esse aqui. Esse que eu acredito que seja um batom. Esse aqui é um pouquinho frio. Bom, esse aqui veio bem embalado. Bem embaladinho. Que é um de 24 horas. Vamos ver. Aqui. Esse aqui. Vamos abrir. Muito legal. Vamos ver. Eu acho que eu já sei qual que é. Não, não. Não sei. Tô confundindo. Pensei que era um verdinho. Mas eu acho que o verdinho tá aqui. Que é um que difícil. Vamos ver. Aqui tá pronto. Olha que lindo. É um gloss. Super brilhoso. Que lindo. Gente, que lindo. Olha. Amei. Deixa eu ver aqui. É um gloss. É um gloss. Brilhoso. Muito lindo. Vocês estão vendo os brilhinhos dele? Muito lindo, né? Que lindo. Que diz que é 24 horas. Muito legal. Muito bonito. Super gostei. E vou usar muito. Próximo. Deixa eu ver. Aqui. Esse aqui também é um batom. Eu sei que eu comprei uns... Um monte de batom dessa vez. Bem lacradinho. Ah, esse aqui eu sei qual que é. E achei muito legal. Que veio bem embaladinho. Eu tô mostrando tudo certinho pra vocês verem como é a embalagem, né? Então, esse aqui é um... Creio que é um lip-sting. Que esse aqui é como um lip balm. É um batom bem... 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 Como eu posso dizer? Bem cremoso. Sabe? E a cor dele é linda. Eu amo. Dessa cor. Eu tava sem. Vou passar aqui um pouquinho. Passar aqui. Uau, que bonita. E tem sabor. Hum, que bonito. Gostei. O cheirinho. Muito bom. E ele é super bonito, olha. 10 barra 10. Esse aqui. Deixei muito, muito lindo. Marronzinho também. É a cor que eu gosto. Bom, e o próximo... É um que eu tava precisando muito. E eu sei que eu arrasei na escolha. Que foi esse aqui. Que dá bastante pincéis. Eu confesso que eu tava... É, sem nenhum. Eu tenho alguns ali, mas... Tava faltando. E esse aqui. Muito bonito. Vou abrir todos aqui pra vocês. Qualidade... Das cerdas, bem gostosa. Muito bom. Gostei bastante. Veio uma aqui dessa cor. Que eu não entendi muito. Não sei se ele veio errado. Mas eu vou usar. E ele é muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Muito bom. Vou usar bastante esses aqui. Vou usar bastante esses. E vamos dando continuidade. O próximo aqui é um kit de delineado. Esse aqui é um delineado preto normal mesmo. Que eu tenho um. Só que ele tá acabando. Ele tava bem ruim. Então eu já perguntei. E já peguei logo três. Porque eu uso bastante pra gravar. Vou abrir. Tem um boadinho. Como vocês podem ver. Três, bem fechadinho. Tanto que eu vou ter que abrir uma aqui. Vamos ver. Deixa eu abrir uma aqui. Que difícil. Olha. Vamos ver. Vamos ver. Beleza. Muito bom. A precisão dele. Cara, que legal. Qualidade excelente desse aqui. Olha só. E já secou. Olha. Gente, olha isso. Uau. Amei. Amei, amei, amei. Esse aqui. O próximo é esse aqui. Eu peguei que também tem um gloss. Acredito que seja. Vamos dar uma olhada. Também tem embalado. E esse aqui é de arroz. Espera. Esse aqui que é o verdinho. Que eu estava ansiosa. Adoro. Muito louco. Vamos ver. Gente, olha que fofinho. É uma loivera mesmo. Que coisa mais bonitinha. Mais fofinha. Vamos ver. Vamos ver aqui. Como que é? Isso aqui. Aqui. Vamos ver se fica rosa. Que fofinho. Achei muito, muito lindo. Vamos ver. Olha só. É uma loivera. E sim, ele fica super rosa aqui. Vocês estão vendo? Bem rosinha. Então, aproveite com que cumpre, né? Muito bom. E fala que ele é um lip oil. É bem levinho mesmo. Amei. Amei esse aqui. Muito bem. Próximo. Que é uma coisa que a pessoa aqui dentro de mim, dona de casa, né? Resolveu comprar. É uma mochila. É uma bolsa, na verdade. Pra guardar coisas. E eu quero guardar roupas de frio. Porque aqui de onde eu moro já tá fazendo calor. Então, eu gosto de guardar as roupas de frio. Porque a gente não tá usando, né? E ela é bem grandona. Vamos ver se o material é bom. Bom, no princípio, o material é muito bom. E ela é bem grande. Tinha uma vez, mãe. Ah. Muito legal. Vamos ver aqui o zíper. O zíper. Vieram. Tudo certinho. Aqui é quadradinho. Eu pensava que ela era um pouco maior. Né? Mas... Eu achei muito bom o material. Muito bom. Vou usar sim, com certeza. Podia ter comprado duas. E... Mas eu gostei bastante dessa aqui. Vou usar com certeza. E tem um plástico aqui, transparente, pra você saber o que você guardou, né? Então, isso é legal também. Porque às vezes a gente esquece o que a gente guarda. E tem que ficar tirando, tirando, tirando. É... E aí, até encontrar. É um... Uma coisa assim, muito louca. Tamo quase acabando aqui. E o próximo é uma outra maquiagem. Esse aqui, com certeza, que é um blush. É muito fofo, olha só. Porque tudo é muito fofo, né? Vamos ver. Olha, bem embaladinho. Tô gostando que as maquiagens, elas tão lindas, super bem embaladas. Amei isso. Então, assim, vocês podem comprar maquiagem tranquila. Que vai vir em total qualidade. Olha que lindo. Esse quarteto de blush. Amei, amei, amei. Muito, muito, muito lindo. Vocês estão vendo? Que lindo. Vou fazer aqui um swatch. Olha, super pigmentar, também. Que lindo. Que lindo. Muito lindo. Eu gosto de cheirar. Porque tem um vício de saber o cheirinho das coisas. E, muito bonito. O que eu mais gostei foi esse aqui. Já tá quase acabando a maquiagem. Só tem mais essa. Que eu comprei. Um delineador. De glitter. De glitter. Olha que lindo esse. Que é formato de um diamante. E ele é um delineador. Vamos ver se ele é bom. Aqui. Ele é super bom. Olha. Vocês estão conseguindo ver aqui? Que isso. Que lindo. Amei, 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 amei. Vocês estão conseguindo ver? Olha só. Esse aqui. Que é maravilhoso no óleo. Com certeza vocês vão me ver muito com esse tipo de delineado. Maravilhoso, amei. E o próximo é esse aqui. Que eu cortei também. Que vem umas coisinhas aqui. Vão pra colocar o cabelo. Pra colocar na mão. Sabe? Pra não molhar. E umas esponjinhas aqui também. Que eu tô precisando. Vou colocar aqui na cabeça. Muito legal. Muito fofinho. Vem as duas. As chuchinhas. Pra colocar aqui no braço. Também muito bacana. Bem macias. Tá excelente. Vem assim também. As linhas de esponjinhas. Vem a grandona. E essas pequenininhas aqui. Pra você alcançar os cantinhos. Que eu também achei muito legal. Sabe? Muito bacana. E o próximo é esse aqui. Que é um espelho. É um kit de quatro espelhinhos. Pra colocar na parede. Bem embalado também. Essa é muito bem grata. Dentro desse. Vem outro. Tô muito gostando bastante. De como vem super embalado isso. Pronto. São esses. Você tira essa película aqui. Cola. E eu já tenho aqui alguns que eu comprei. E eu queria testar. E saber se esses também é bom. Eles é super bons. Muito, muito legal. Belinha. Que você tira. E também vem com adesivinhos. Então já vem com adesivos. Do Paface. Pra você colar. Muito legal. Com certeza. Já vou colar aqui. No meu. Na minha parede. Ali do meu quarto. E por último. Não menos importante. Eu escolhi também. Essa tesourinha. Que é uma tesourinha. Pra cortar. Cílios. Eu achei super legal. Eu não tenho nada parecido. Então. Eu resolvi comprar. E. Vou testar aqui depois com vocês. Porque eu não vou conseguir. Fazer aqui agora. Né? Você penteia e corta. Penteia e corta. Muito legal. E a qualidade dela é. Excelente. Eu gostei muito. Muito mesmo. E foi isso. Pela primeira vez. Aqui no canal. Eu recebi. Os recebidinhos. Não pagos. Eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Obrigada. Temo. Por mandar aqui. Os artículos. As coisas aqui. De excelente qualidade. Muito obrigada. Claro. Se você gostou. Não deixe de olhar aqui. A página deles. E baixar o aplicativo. Pra fazer comprinhas. Ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um ASMR mais diferente. Com mais fala. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.